Boa tarde galera, vamos lá aqui na pista Estamos vindo do Rolêzinho A minha hora já está Sei que era o fim Eles vão continuar no rolê eu acho Né Porque eu vou ter que ir ao trabalho Ovala Cheatou Ai caralho Tchau Agora a gente vai na Avenida Paulista Olha o balão, subindo É, tia, já rola a perna Já tô aguentando o barulho do meu escapamento já, mano Já tô aguentando o barulho do meu escapamento Quer abastecer? Deixa eu encher meu pneu Então é isso aí, pessoal Cadê o pininho? Quanto que é mesmo o traseiro, que eu não lembro Trinta e seis Tá sujinho minha motinha, caralho Vinte e nove Uns trinta e três Trinta e três, faz? A minha, a minha, não A minha, é trinta e seis Coloca trinta e três Coloca trinta e seis também Caralho, balão Tem um bagulho Bagulho aqui do seu pneu Ah, foguinha Eles é a maior chave de cadeia do caralho Cadê o carro Cadê o carro Cadê o carro Certo Cadê